Então, agora que a rainha se foi, o mundo vai mudar. Você não faz ideia do quanto o mundo vai mudar. A rainha da Inglaterra se foi e algo ainda mais surpreendente está para acontecer aqui no nosso planeta. Eu sou a Carol Capel, a sua profeta do fim do mundo favorita. E ontem, gente, sério, aconteceu uma coisa muito bizarra. Eu fiquei sabendo da situação da rainha Elizabeth por volta das 9 da manhã. E daí eu preparei um conteúdo para gravar no Reels e no TikTok sobre esse assunto. Aí era por volta das 18 horas, que é geralmente o horário que eu solto esses vídeos nas plataformas. E bizarro, eu soltei o vídeo, deu 10, 15 minutos mais ou menos. veio a notícia de que a rainha realmente tinha falecido. Foi tipo assim, muito acurado, entendeu? Nem deu tempo do povo terminar de assistir meu vídeo, a notícia já estava saindo. Então sim, a rainha Elizabeth II faleceu. E isso representa o final, o término de um ciclo muito importante. Só que isso quer nos dizer ainda mais coisas. Coisas que ainda não estão se mostrando, mas irão começar a se mostrar em breve. Eu não sou muito da astrologia, vocês sabem. Eu sou mais da astronomia, inclusive nem tenho muito conhecimento para falar sobre esse assunto. Mas hoje, falta apenas um dia para a lua cheia. E quem entende de astrologia sabe muito bem que luas cheias representam finais de ciclo, términos de ciclo. Mas, ainda mais importante do que isso, luas cheias representam clímax. Ou seja, se existe alguma coisa que precisa acontecer, é dentro da lua cheia que essa coisa atinge o seu pico, o seu clímax. E vocês sabem muito bem que os nossos antepassados, eles utilizavam o céu, ou seja, as estrelas, os planetas, a posição das coisas no céu, para se orientarem de acordo com as coisas que iam acontecer na Terra. Então, desde um passado muito remoto, os antigos olham para o céu, procurando por respostas, e é através daquilo que eles enxergam no céu, que eles entendem a vida na Terra. O que eu quero dizer com isso? Que tudo que está em cima, é como o que está embaixo. E isso também é um princípio hermético, do hermetismo, de Hermes Trimegistos. Inclusive, é uma coisa que eu adoro, eu adoro o hermetismo. Então, acredite você ou não em astrologia, o céu traz sim mensagens para nós. Então, com isso em mente agora, nós precisamos entender, nós precisamos pensar que a morte de uma figura como a de Elisabeth II, representa uma verdadeira quebra de ciclo para o mundo. É como se o planeta Terra não estivesse mais conseguindo suportar as antigas maneiras, os antigos modos, como se um novo ciclo fosse necessário. E é exatamente por isso que algumas figuras passam que não se encaixam mais nesse novo ciclo que precisa acontecer. E é exatamente através do caos que a ordem é gerada. O nosso universo funciona assim, ele cria caos para que a ordem aconteça. Então, agora que a rainha se foi, o mundo vai mudar. Você não faz ideia do quanto o mundo vai mudar. Não sei se você já ouviu falar, mas existe um protocolo pronto para a data da morte da rainha. O nome do protocolo é London Bridge. Não é London Bride porque não é a noiva de Londres. E não é London Bread porque não é o pão de Londres. Igual eu já ouvi muita gente falando ontem, na hora que a rainha faleceu. Inclusive, caso você não saiba, sou professora de inglês e meu curso é o curso mais vendido na internet. E você vai aprender todas essas diferenças que eu estou mostrando aqui. É só acessar carolmeensina.com e começar a fazer o curso agora. Para você não cometer mais gafes sobre a monarquia britânica. O protocolo tem esse nome exatamente por causa dessa imagem, dessa ponte que vocês estão vendo na foto. Essa ponte é a ponte de Londres, a London Bridge. Não a London Bride. A rainha Elizabeth é uma figura muito, mas muito importante para os britânicos. Mas não apenas e não somente. Ela é uma pessoa muito importante para o mundo inteiro. Ela foi amada por todos e, dentre todas aquelas contradições que nós já sabemos, todas aquelas teorias da conspiração que nós já sabemos que não faz sentido nenhum chamar a rainha de reptiliano, porque você precisa primeiro entender que não existem reptilianos encarnados nessa dimensão aqui. Dentre todas essas conspirações que existem, todos os memes que existem, toda a história que Elizabeth II carregou durante esses 70 anos de reinado. Porque sim, ela é a rainha que mais ocupou um local no trono. Foram 70 anos de reinado. Mas nós não podemos esquecer dos antigos reis sumérios. Eles ficavam 20 mil anos no trono. Ou seja, se tem alguém para você chamar de reptiliano, está lá no passado, lá nos Anunnax. Porque 70 anos no trono é um tempo normal para um ser humano. Inclusive, ela participou da Segunda Guerra Mundial ativamente. Ela foi ao fronte de batalha. Como? Ela dirigia caminhões que levavam os militares. Então, além de motorista, ela também fez um curso de mecânica. Ela sabia consertar o caminhão caso ele quebrasse. Então, vocês já imaginaram um belo dia, teu carro quebra, você chama o mecânico, chega a rainha da Inglaterra? Sim, isso podia ter acontecido. Porque, afinal de contas, ninguém nunca imaginaria que uma rainha saberia consertar um caminhão. Né? Mas agora que a rainha se foi, agora que esse ícone pop, esse símbolo se foi, o que acontece? O que acontece agora? A Inglaterra mantinha um fundo de mais de 3 bilhões de dólares apenas para o evento funeral da rainha. É um evento que deve durar até 12 dias. E todo esse dinheiro estava guardado esperando que esse momento acontecesse. Então, o protocolo London Bridge se iniciou ontem e tem aí mais 11 dias para acontecer. Serão cerimônias atrás de cerimônias até que o protocolo seja concluído. E isso acaba, de fato, quando o rei Charles III, que ele já escolheu o nome, assumir, de fato, o posto como rei da Inglaterra. Esse plano London Bridge, ele existe há aproximadamente 30 anos. E pelo menos 3 vezes por ano, eles reviam esse plano para que ficasse tudo fresco na cabeça de todo mundo, para quando acontecer, se todo mundo soubesse como agir. A parte interessante de tudo isso é que nesse ano de 2020, eles não fizeram 3 exercícios, mas sim 4. E é um exercício como aqueles exercícios de incêndio que nós fazemos quando a brigada de incêndio vem te treinar para evacuar o prédio. Pois é, exatamente. Eles fazem o tempo todo ali um exercício se preparando para a iminente morte da rainha. Então, logo após o falecimento da rainha, o príncipe Charles foi nomeado automaticamente como rei da Inglaterra, porque ele era sucessor dela no trono. Logo em seguida, o Commonwealth, que é uma associação de 53 países, foram notificados. E na BBC era muito interessante porque eu estava assistindo desde de manhã cedo e os apresentadores da BBC já estavam vestindo preto, mesmo antes da notícia oficial. O que isso significa? Significa que eles já sabiam. Porém, eles não podiam falar, eles não podiam verbalizar, porque uma coisa tem que ser dita aqui. A rainha não faleceu à tarde, como a gente recebeu a notícia, nós recebemos à tarde aqui na Europa, né? Vocês aí no Brasil no horário do almoço. Não, ela faleceu durante a madrugada no Brasil, ela faleceu durante a manhã aqui na Europa. Por quê? Porque os funcionários da BBC, os jornalistas, as pessoas, eles já estavam falando dela no verbo passado. Eles estavam falando was ao invés de is. E isso é uma comunicação nas entrelinhas. Mas a parte curiosa aqui da história é que existe uma gravata especial, específica, para que o jornalista ali, que vá comunicar a morte dela, no caso já aconteceu ontem, ele utilize apenas para comunicar a morte da rainha. Então essa gravata especial, na cor preta, ela ficava guardada, sete chaves, para que quando o âncora do jornal da BBC fosse comunicar a morte dela, ele utilizasse-a. Uma gravata exclusivíssima que vocês já com certeza viram ontem ele usando. O país todo entra em luto oficial por três dias e o luto deve durar onze dias, além do dia de ontem, totalizando doze dias. E no final desse período, ou seja, só depois de doze dias, ela será enterrada no castelo de Windsor. E agora todas as notas da moeda Libra, que possuem o rosto de Elizabeth II, serão trocadas, elas precisarão ser trocadas, terão agora o rosto do rei Charles. Isso, obviamente, somado a milhões de formalidades e cerimônias que só uma monarquia pode nos prover. Essas formalidades, essas cerimônias deverão acontecer internamente no país, e nós que estamos fora do país não teremos tanto acesso midiático a essas celebrações. Mas alguma coisa ainda mais doida está programada para acontecer após essa data, ou seja, depois que o funeral da rainha for concluído. Como assim, Carol? Como é que você sabe disso? Porque, embora ninguém possa prever quando alguém de fato irá morrer, Alguns dias antes do falecimento da rainha Elizabeth, o Papa Francisco ordenou a todos os bancos que devolvessem todo e qualquer ativo financeiro que fosse do Vaticano, que pertencesse ao Vaticano, ao Banco do Vaticano. Eu noticiei isso em um videozinho que eu fiz lá para o Rios, lá para o Instagram. Então, se você ainda não me segue por lá, eu super recomendo, porque lá eu pego a coisa mais absurda que está rolando no dia, seja a OVNI, seja a Mistério, seja a Notícia Estranha, e faça um videozinho, e ali é rapidinho, você não precisa esperar eu ter que editar o vídeo para assistir. Então, recomendo que você me siga por lá. E aí você já assiste também o vídeo que eu fiz falando sobre essa do Papa Francisco. O Papa pediu a toda e qualquer instituição que tenha em mãos ali algum ativo financeiro do Vaticano, que esse ativo precisa ser devolvido até dia 1º de outubro de 2022. Ou seja, o que aconteceu aqui é que o Papa, ele já sabe o que vai acontecer. Inclusive, digo-lhes mais, ele é o próximo. Ele já sabe o que vai acontecer no mundo. E aí, dizem alguns boatos, algumas teorias, que ele fez isso porque ele está tentando proteger os ativos financeiros do Banco do Vaticano no local, teoricamente, mais seguro do mundo, que é o Banco do Vaticano. Então, se alguma coisa acontecer no intuito da economia, ele já teria ali se precavido e movido todos os fundos para um banco que ele considera seguro. Algumas pessoas acreditam que esses movimentos que o Papa estava fazendo já era por causa da morte da Rainha Elizabeth. Ou seja, como ele sabia, não sabemos. Afinal de contas, a Europa já está vivendo uma das piores crises financeiras que a história do planeta já viu. Só não está falado ainda. Mas é só você sair de casa, aqui na Europa, que você já vê. Além disso, além desse reset financeiro, existe uma coisa ainda pior acontecendo aqui na Europa. Por causa das sanções criadas à Rússia, por causa da guerra da Rússia e da Ucrânia, muitos países aqui na Europa estão sofrendo uma recessão econômica bizarra. Então é aquela coisa, o feitiço virou contra o feiticeiro. A ideia era enfraquecer a Rússia. Só que a Rússia está mais forte do que todos os países da Europa juntos e os Estados Unidos e Canadá. Então a Europa está quebrando com uma inflação altíssima. Os preços não param de subir e descer o tempo todo, o dia inteiro. E os governos não sabem como eles irão abastecer as casas com eletricidade, gás e comida no inverno que está chegando. Agora, dia 21 de setembro, começa o outono e faz muito frio aqui na Europa. Nós precisamos do gás para abastecer o aquecimento de nossas casas. E o governo simplesmente não sabe o que fazer porque a Rússia fechou a torneira. E o presidente, ex-no-caso, o presidente Donald Trump, já tinha avisado à Alemanha no passado que isso iria acontecer. E o povo ainda comemorou a vitória do Biden. Lembra que teve um negócio assim? Que o brasileiro estava comemorando a vitória do Biden. As pessoas comemoram mesmo sem saber o que elas estão comemorando. E agora em outubro nós teremos outra comemoração. E as pessoas também não sabem o que elas estão comemorando. É só aguardar, tá? Porque a história do planeta não sou eu que estou inventando, ela já está pronta. E isso, meus amigos, todos esses movimentos que nós estamos vendo, eles são apenas o começo. Aliás, a pandemia foi o começo, né? O começo de uma era completamente obscura que nós vamos viver. E o enfraquecimento de um poder tão importante como o poder da monarquia britânica, eu digo enfraquecimento porque o Charles, ele não tem a mesma força de governo que a rainha tinha. A força que a figura representa é diferente. Então são os desenhos do mundo que estão mudando. E nada, absolutamente nada, será como antes. Escrevam o que Tia Carol está dizendo, porque Tia Carol é formada em Finanças e Economia. São tempos difíceis, tempos de mudança, e vocês percebam que o velho poder do mundo está morrendo. Mikhail Gorbachev, a rainha, em breve o Papa e até Silvio Santos. Mas nós, aqui nesse canal, permaneceremos sempre de olhos muito abertos e muito atentos a tudo e qualquer movimento do planeta Terra. E fiquem ligados porque os próximos vídeos que estão para sair aqui no canal são de cair o cu da bunda. Então se eu fosse você, eu não perdia nenhuma notificação. Aqui no canal também nós temos outros vídeos falando sobre a rainha da Inglaterra, falando sobre teorias da conspiração e teorias que não são da conspiração, falando de quem verdadeiramente é o poder do mundo. Deixarei aparecendo nas telas finais, nos cards e também aqui na descrição, caso você ainda não tenha visto. Me siga nas redes sociais também para poder assistir a esses conteúdos que eu falei, que saem na hora, daí você já clica e já assiste. E eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai! E aí Obrigado.